Imagina a dor de cabeça que o jornalista português, o Sérgio Tavares, que foi detido pela Polícia Federal no dia da manifestação do dia 25 de fevereiro, que está dando para o governo, realmente ele ficou muito grande. As redes sociais dele ficaram enormes. E é uma voz na Europa extremamente importante que vem falando, mostrando a realidade aqui no Brasil. A cobertura completa de tudo o que vai acontecer, das denúncias que serão realizadas sobre a situação que está acontecendo no Brasil, ele estará nos Estados Unidos a semana que vem. A semana que vem vai ser uma semana chave para o nosso país. Eu vou mostrar toda a repercussão aqui para vocês já já. Meus amigos, a gente fica impressionado, né? A Petrobras teve mais de 30% no lucro. Ele deixou de ter 30% no lucro de 2023 relacionado a 2022. E tudo bem que não é novidade. E esses jornalistas, eles dão a notícia sorrindo. Sorrindo, sorrindo, é aquele detalhe, né? Pagou bem, que mal tem. E a presença do presidente Bolsonaro nos que dizem para você que é o Estado mais petista que tem. Hoje, né? Eu sei que vocês vão acompanhar em muitos locais, mas eu separei imagens aqui maravilhosas. A receptividade. Gente, nós estamos falando aonde eles dizem que é o Estado mais petista. Será? Será? Eu vou mostrar para vocês. E diversas outras denúncias que estão chegando agora, né? Comprovadamente sendo esclarecidas, do que Inácio está tentando fazer para a casinha não cair de vez. Novamente, aquele modus operantes. Institutos de pesquisa. Você viu o que eu coloquei de manhã? Que o Atlas colocou que a desaprovação, a imagem dele nunca esteve tão deteriorada como está agora. Aí eles arrumaram uma solução. Sete milhões para pagar instituto de pesquisa para falar bem do governo. Sete milhões de reais. Então, vai espalhando esse vídeo. Compartilhe. Deixe aquele like. O joinha ajuda muito aqui. O seu joinha e o seu comentário. Porque a plataforma entende que o vídeo está bem engajado com o teu joinha, com o teu comentário. E ajuda a gente a mostrar as nossas informações importantes aqui. Sem enrolação, eu vou mostrar para vocês já logo de cara. Tudo bem, eu trouxe de manhã essa notícia relacionada ao Tarcísio. Não é que eu estou fazendo campanha para o Tarcísio, meus amigos. Mas o que é bom tem que ser falado, tem que ser mostrado. O Tarcísio. Às vezes vocês vão ver de um youtuber aqui. O youtuber. Ele é aliado do presidente Bolsonaro. O que ele fez hoje de manhã. Até o Lisboa também colocou nas redes sociais dele. O Lisboa também colocou. Mas ele mandou chamar até a Liga da Justiça. A Liga da Justiça é aquele lá nos personagens de superfície. Super-heróis que faz parte do Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, o Aquaman. Eu sou muito fã da DC. E eu falo aqui para vocês. Olha o que o Tarcísio fez com quem tentava colocar ele para baixo. Mas, gente, o Tarcísio realmente é impressionante. Vamos ver aqui. Tem uma profissional para caramba que está dando o máximo, está dando a vida, está se expondo ao risco para proteger você, para proteger ele, para me proteger, para proteger a sociedade. Polícia. A semana eu estive aí em Intermodal. E aí cheguei na Intermodal. Tem lá uma série de empresários da Baixada Santista que operam no Porto de Santos. O que eu vi? Tarcísio, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. Nunca ninguém fez isso. Eu vi isso no judiciário. Então, sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no Raio do Quarto, aqui no Torênia. Ó, ó, ó. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no Raio do Quarto, aqui no Torênia. Ele cansou de ver a sua, a nossa, a nem tanto assim, né, imprensa. Imprensa somos nós, né, nós juntos. Tanto ficar defendendo criminosos. Aí ele falou, vá para a ONU, vá na Liga da Justiça, vai aonde vocês quiserem, que eu não estou nem aí. Sensacional! Sensacional, Tarcísio. Sensacional. Isso é postura de um líder. Gente, nessa batalha que nós estamos assistindo, vidas de policiais que estão segurando o arrocho aqui nesse país, porque é com eles que a gente ainda pode contar a barbaridade que tentam fazer para incriminá-los, é surpreendente, é absurdo. Então, a gente vê a voz de um governador extremamente popular, com uma popularidade fora do normal, agir dessa maneira, é lógico que nos traz felicidade. É óbvio. Eu quero mostrar agora para vocês, que eu separei com todo carinho, dos jornalistas portugueses. O que ele conseguiu fazer, por não ser cidadão brasileiro, tem um valor incalculável. Tudo que ele está mostrando aí, está sendo repercutido mundo afora. Olha o que ele faz aqui. Irei viajar até Washington, para fazer a cobertura na próxima terça-feira, dia 12 de março, é um dia importantíssimo. Anotem aí. Eu vou para trazer de qualquer maneira, mas anotem aí. A denúncia na Comissão de Direitos Humanos do Congresso americano, numa sessão especial no Capitólio sobre o Brasil, expondo todas as atrocidades que estão acontecendo nesse país, com a participação de vários jornalistas, deputados, senadores americanos. Juntamente estará Paulo Figueiredo, Gustavo Geyer, a Cris Smith, Eduardo Girão, e também, provavelmente, o Alan dos Santos também estará lá. A cobertura, porque nós aqui no Brasil, se sabe que tem muitos influencers que vão mostrar tudo o que está acontecendo. Aqui no meu canal, vocês podem ter certeza que a gente vai cobrir inteiramente tudo. Só que na Europa, a notícia chega lá na Europa, com os nossos influencers aqui, muitas vezes não. Tem a comunidade brasileira, que é gigantesca. Um beijo muito grande para o pessoal que me acompanha em Portugal, que me acompanha na Inglaterra, na Alemanha. São muitas pessoas. No Japão, eu jamais vou esquecer, porque eu também tenho um carinho muito especial pelo Japão. Japão, o Japão é um... Gente, eu acho incrível como o japonês tem em suas bases, aquela disciplina, ética e tal, muito legal também. Mas a nossa voz, muitas vezes, não chega aonde vai chegar a voz do Sérgio. Então, por isso, que eles acabaram dando um tiro no pé. Eles deixaram ele super famoso, porque a partir daquele momento lá, as redes sociais dele estourou. Um mundo afora. Um mundo afora. Vai lá ver o canal dele. Está com milhares de seguidores. As outras redes sociais, a mesma coisa. Só que no Twitter, quando eu conheci o Sérgio Tavares, o ano passado, ele estava com 6 mil, 7 mil seguidores no Twitter. Ele já está com 148 mil. É um número expressivo. É um número muito grande. Então, olha só. Acabaram arrumando aí uma situação que se voltou contra eles. Eu quero mostrar para vocês aqui agora. Que é óbvio, né? Que isso vai acontecer. Aqui no Brasil 247, olha só. As ações da Petrobras têm forte queda. Hoje isso, tá? Hoje. E esta é uma excelente notícia. Como eles estão ganhando milhares de reais do governo, eles sempre vão. Porque eles são tudo petistas, óbvio. Mas como que uma forte queda nas ações da Petrobras é uma ótima notícia? É o modo Miriam Leitão de passar as informações. Mas o que mais nos assusta, e depois que a notícia que saiu, isso aqui na própria Folha de São Paulo, Petrobras tem queda de 34%. Teve queda de 34% no lucro. No lucro da empresa. É a maior empresa brasileira. Né? Aí vocês vejam aqui. Antes de eu mostrar. A Globo arrecadou o ano passado 15 bilhões, 16 milhões de reais. 15 bilhões. 15 bilhões. Imagina quantas escolas, delegacias, postos de saúde, assistência social que não daria pra fazer com tanto dinheiro. É o puxadinho, não é um puxadinho, é um puxadaço do governo. E quando você paga muito bem, mesmo que a empresa, a maior empresa brasileira estatal, teve 34% menos lucro, é lógico que eles vão falar a notícia sorrindo. Olha o sorriso dessa jornalista. Ele registrou um lucro líquido de 124 bilhões e 600 milhões de reais em 2023. A empresa divulgou agora... Ó, veja. A Petrobras teve um lucro líquido de 124 bilhões de reais. Vocês vão ver agora. ...por o balanço do ano passado. E esse é o segundo melhor resultado da história da estatal. Na comparação com 2022, houve uma redução de 33... Eles não falam, ó... O maior lucro líquido na história da Petrobras foi com o presidente Bolsonaro, né? Onde a empresa... Onde a empresa lucrou 188 bilhões de reais. O ano passado, a empresa teve 34% menos de lucro. Aí ela fala assim, ó... Olha como que ela passa a notícia. ...com 2022, houve uma redução de... Houve uma redução. É um teatro, né? Houve uma redução. 33,8 bilhões... 34, meu bem. ...no lucro líquido quando a empresa faturou mais de 188 bilhões. Cara, é impressionante. É impressionante como que essas pessoas agem, né? Agem. E aí como que tá pegando mal demais? Tá todo mundo vendo as coisas? Governo gasta... Governo gasta... 6 em 800... Aqui nós estamos falando... Na casa de 7 milhões de reais com pesquisas mais favoráveis ao governo. Tá a notícia. 7 milhões. Olha aqui. O Palácio do Planalto, ou seja, Inácio, investiu 6 milhões... em 800 mil reais em pesquisas de opinião pública o ano passado feitas pelo Instituto IPRI. Nunca ninguém ouviu falar nesse instituto. De acordo com a Secretaria de Comunicação, apresentaram resultados mais favoráveis ao governo Inácio em comparação com o levantamento de outras pesquisas. A denúncia foi feita pelo Poder 360, onde um dos articuladores é José Dirceu. De acordo com a reportagem, as últimas pesquisas da IPRI revelam que 62% dos brasileiros avaliaram positivamente o trabalho do governo. E eu passei aqui da Atlas, que vocês viram de manhã, tá na casa de 47% a desaprovação. A aprovação tá, se eu não me engano, que eu vi lá, 45%, mas aqui tá falando que 62% a prova. Pra isso, pra ele ganhar essa nota, foram 7 milhões de reais. 7 milhões de reais. Vou mostrando, baseado em fatos. Aqui ninguém mente, não precisamos disso. Tudo que eu falo, eu coloco sempre do lado, pra não falar que é desinformação. Aqui vocês vão ver agora, o Francisco Melo fez as imagens. Bolsonaro estava indo de manhã pra Salvador. Como que pega mal demais? Pega mal demais. Você ter o Estado mais petista, com essa ascensão bolsonarista, colocaram o MST pra travar o trânsito na ligação da avenida com o aeroporto, pras pessoas não chegarem aonde Bolsonaro estava. Olha o que fala aqui o Francisco. O Bolsonaro vai chegar daqui a pouquinho, aqui no aeroporto aqui de Salvador, a esquerda fez uma manifestação. Começou assim. Quando o trânsito, ninguém passa, somente pra galera não chegar no aeroporto, pra fazer a recepção do Bolsonaro. Eu estou aqui nesse momento, é 8 horas da manhã, olha o trânsito do trabalho, vou mostrar pra vocês. O partido é geral, a esquerda aqui na Bahia, atrapalhando aqui a chegada do Bolsonaro. Tá vendo? De tudo eles fizeram. Adiantou alguma coisa? Não. Fizeram até uma motossiata lá pro presidente quando ele chegou. O Salvador foi um dos palcos onde houve uma motossiata quando o presidente Bolsonaro era o líder. Fenomenal. Fenomenal. E eu estou colocando as imagens que não adianta eles fazerem. Na chegada do aeroporto, olha só. Chegou no aeroporto. Olha isso aqui. Olha. 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 Antes de eu continuar, eu quero que vocês lembrem que essa é a terra de Ivete Sangalo, essa é a terra de Caetano Veloso, essa é a terra de vários personagens que no governo aí está artistas. Você já viu a Ivete Sangalo levar isso quando ela chega lá? Já viu? Eu nunca vi. A não ser quanto tem aquelas micaretas, porque é óbvio, o povo paga lá pra se divertir. Né? Mas vocês estão vendo aqui. O mundo inteiro está vendo essas imagens, porque o próprio Sérgio também está compartilhando lá. Só que são mais momentos aqui, né? Na chegada do presidente a Salvador. é realmente surpreendente. E aí, meus amigos, no evento que o presidente Bolsonaro estava, já estava assim, ó. Olha só. Padre Kjelmo lá também, né? Foi convidado. Então, vejam, situações que estão ocorrendo que não tem como eles negarem. Eles não vão conseguir deixar de colocar o presidente Bolsonaro à disposição. Tem muita coisa boa pra acontecer aí, meus amigos. Já está acontecendo. Já está acontecendo. As barbaridades são tantas que quando a gente fala que parte da imprensa que fez o L, que apoiou tudo isso, já vai abandonando o barco. Essa aqui que vai passar também. Sabe essa senhora que é a ministra da cultura, a Margareth Menezes? Olha como que está a coisa. Acredita que ela teve a pachorra de fechar shows bancados com verba pública após ela virar ministra? Ou seja, ela se tornou ministra, ela bancou em shows dela com o dinheiro do governo. Se isso não é conflito de interesse, eu não sei mais nada. E é o Estadão que está revelando. Olha aqui a notícia. Vamos até ela. A cantora... Meu Deus. Ministra da cultura, Margareth Menezes, fechou contratos, contratos plural, para fazer shows bancados com recursos públicos, o que contraria o princípio da comissão de ética da presidência da república. O colegiado analisa situações de conflito de interesses de ministros e servidores do governo federal e veda casos em que autoridades misturem assuntos privados com públicos. A pasta é responsável por aprovar incentivos fiscais que custeiam eventos. ou seja, o que que ela fez? O que que essa ministra fez? Né? Ela como ministra, ela é a cantora. Eu nunca vi, nunca tinha ouvido nem falar que... que ela era famosa. Nunca tinha ouvido nem falar quando anunciaram ela para trabalhar no governo. ela foi lá, marcou shows ali, pegou o Ministério da Cultura, bancou os shows, sendo que ela é ministra, ela é parte interessada. se isso não é motivo para afastamento imediato em qualquer país sério, com um pouquinho só de seriedade, ela seria afastada imediatamente, não tinha nem chororô. mas aqui, vocês acham que a justiça vai afastar ela? Acho que vai. A questão aqui que a gente vê por parte, vocês sabem, das nossas autoridades, é mandar multa ali, no caso, para a Jovem Pan de 30 mil reais, porque teve críticas à esposa do Inácio, mesmo a esposa do presidente Bolsonaro, Michele, ter sofrido todo tipo de barbaridade, aí não tem problema. A Laurinha, filha do presidente Bolsonaro, foram vários fatos aqui que a gente passou. É desse jeito. A democracia, para eles, funciona assim, só para uma parte. Para a outra, não tem problema. A outra parte, não precisa. Sacou? Compartilhe esse vídeo, as informações de agora. Já já a gente vai trazer mais notícias, informações. Deixa aquele like. Tore o dedinho no like. Já está ajudando muito aqui o nosso trabalho e o seu comentário. Quero saber os comentários de vocês aqui. Coloca aqui um emoji, um apoio ao presidente Bolsonaro. É muito importante. Ok? Um grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Já já a gente volta. Valô. Fui. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. E aí eu vou mostrar